E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Nice Quest! Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o site, né? Esse é um site de pesquisa, eu vou mostrar pra vocês pegando o meu prêmio, né? Vamos lá? Uhul! Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Ó pessoal, quase que eu esqueci, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o convite da Nice Quest, hein? Pra vocês também ganharem o Vale Compras. E também vou deixar o link da Netshoes pra você validar o seu Vale Compras, beleza? Se tem que se fazer... Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que eu pego meus prêmios. Vamos lá? Como eu já cheguei uma pontuação bacana, 733. Vamos lá em Presentes. Vale Presentes. Tem essas opções, né? Cinemark, Zinio, Zatini, Xbox, Netflix. Isso aqui dá pra você pegar esse valor de Vale Compras, né? Eu vou pegar da Netshoes o valor do Vale Compras de R$ 70,00. Ok. Como só dá pra pegar uma. Trocar. Eu vou enviar pro meu e-mail. Ok. Concluir. Pedido confirmado. Enviamos um e-mail para você com as instruções de como aproveitar o seu presente. Se não recebeu, verifique a caixa do Spam ou lixo eletrônico. Ok. Vou entrar no meu e-mail. Opa! Chegou, hein? Chegou! Aqui tá o meu Vale Compras, o meu código, né? Que demais! Então, pessoal. Já feita a confirmação aqui. Vamos usar as compras, né? Ok? Ok. Vamos continuar as compras lá dos jogos, né? Porque o negócio tá louco. O processo tá lento. Vamos lá. Ok. Como eu já fiz as compras aqui. Selecionei tudo. Continuar. Ok. Vamos lá. Continuar a compra. Olha aqui o meu saldo, hein? Já tá aqui embaixo, hein? Não precisa colar mais nada. Como já foi feito no vídeo lá da... Como validar seu Vale Compras. Da Netshoes. Beleza. Já tá aqui. Vamos abater. Ok. Opa! Já abateu bastante, hein? Sobrou 37,80. Eu vou pagar, porque... É dois jogos, né? Vamos deixar barato. Não, vamos lá. Eu sou rica! Selecionar o cartão. Ok. Vamos ver se tem juros. É só uma vez só. Concluir o pedido. Como que é o código de segurança? Opa! Eu pego o cartão aqui. Vamos lá, né? Código de segurança. Tá ok. Código de segurança. Concluir. Opa! Obrigado por comprar na Netshoes. É, meu brother. Finalizado aqui, hein? Seu pedido foi enviado por e-mail. Por meu e-mail que o pedido. Ok? Sua compra foi concluída. Vendido e enviado por uma garota. 13 dias úteis. Sabia não? Compra finalizada. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido fazer a compra na Netshoes, hein? Com o vale-compa da NiceQuest, né? O valor de R$70,00 aí. Eu podia ter pego só um jogo, mas como eu quis dois. E como tá nos... Dizias lá embaixo. Né? Você não pode fazer a compra com o valor inferior, né? Pra sobrar crédito. Tem que acabar com todo o crédito do vale-compa. Então foi feito mais um jogo, né? Então eu tive que acrescentar com cartão de crédito. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? Por quê? É nóis, Alain? Fui. Tchau, briga!